Os caras que vocês ganharam? Foi. Tu jogou? Não, não, não. Tava 14 e quanto? 14 a quanto? Que eu não lembro. Me lembrei. Fábio, me lembrei o jogo. 14 barra gaules. E a gente virou, né? Mas deu a mesma, Mister? Lembra como que a gente fez e vocês fizeram? É, foi sim. Passou, pô? Não esquece. Na AGC não empata, Sarunel. Não, é porque o cara pede, pô. Não quer admitir que a gente virou, puxando pelo rabo, hein? Mas tu tá falando que jogou pra caralho TR, jogou igual a nós. E aí Platy, tu vai dar start, véi? Tu vai convidar? Não, pra caralho não, pô. Calma, que bicho precoce, véi. Como que a gente jogou, pô. Mas, ô, Sauron. A última bala ali de AWP no NIP, tu viu? Bala do NIP? É, que cê não deu nem tempo de clicar, que foi tão rápido. Pouco, Sauron, mano. E a do cemitério, lá em cima do cemitério, pegando ele abrindo de AWP na Xuxa. Tem que parar de usar cheat aí, Platy. Como é que é? Fechou no jogo, cara. Parar de o quê? Agora o Coyote fez uma jogada linda lá, que ele matou o Peruca. Ele matou três caras lá e acho que ganhou. E eu, né? Refusei a bomba. Não, Coyote, que ele matou o campeonato de AWP. O Coyote, que ele matou o campeonato de AWP. O Coyote, que ele matou o campeonato de AWP. O Coyote, que ele matou o campeonato de AWP. Não. Tá jogando aquele campeonato. O Cadê Diego? Fechou, meu. Tem 30 segundos pra voltar. Tu pode jogar a comprar com os meninos, chop? Eu não sei, velho. Tem que jogar? Eu não sei. Não vou, não. Tem alguém lá que eu... Que porra é essa de antigo? Tem problema com o sinal, velho. Tem que ativar esse troço aí, da antigo. É que você não sabe o que aconteceu no dia da festa da Jennifer. Tem que saber. Ele não tá sabendo não, Toddyn. Tá sabendo as coisas que ele falou de tu? Sei. De rocha? Mais essa? Coitadinho. É o coitado. Pior que eu falo mal de ti mesmo, cara. Eu tava junto na festa lá. Eu sei, Toddyn. Falou mal pra caralho de ti, cara. Coitadinho. Foi. Fim, gente, coitado. Que nada fez de nada aqui. Ele te xingou pra caralho. Ele te xingou pra caralho só. Fiquei sabendo que ele xingou que nem um cachorro. Ficou falando as coisas avulso. Tipo, ficou o tempo todo encalado. Aí quando a gente tava indo embora, ele começou a falar as coisas. Avulso. Isso mesmo. Não, e tivemos que mutar ele porque não pararam de falar ainda. Ah, é? Uhum. Aí eu já tava indo embora mesmo, eu só falei pro pessoal. Vamo embora, deixa isso aí, quer chamar a atenção. Eu fiquei o tempo todinho aqui e não falou nada. Aí quando a gente tá indo embora, eu quero falar merda. Não, e o Misty te defendendo. Porra, o Misty é parceiro, cara. Ó, esses caras vão cair no buraco ou vão cair na casinha? Não, eu não defendi não. Eu não quis nem falar nada, porra. Defendeu sim, pô. Eu tava aqui de prova. Eu não defendi, porra. Fiquei calado, só ignorei. Essas pessoas têm que ignorar, pô. Igual o tu, pô. Ignoro. Mas, mas... Mas... Você tá vendo que ele ficou falando lá, sei o que... E ficar tudo da hora, né? Ahn? O cara falando lá de... Como eu faço trabalhos, né? Da indireta e me xingaram. Eu entendi o que eu tava aqui, Mr. Não tinha arma aí não. Um cara que... Não entendi muito não, ô... Ô, japa. Esse tu tá falando assim, tia? Não, você sabe porque eu tô f*** ultimamente. Eu tô sendo acusado de uma parada que eu não fiz. Aí depois ainda vem um japonês, filho da p***, Fala merda pra mim. O que é isso que ele falou? Com essas palavras. Ah, agora eu f***. Vou ficar discutindo relação. Ah, véi. O cara matando aí, véi. Não sei nem onde é que ele tá, véi. Também não. Eu tô sem arma. Tá na Disney. Quer ficar de feita aberta aí, p***. Pô, o cara caiu do lado do amarelo aí, véi. Eu só jogo o outro agora se for no time japa. Jornau, não aguentou na WP, né, pai? Jornau, não aguentou na WP, né, pai? Caiu no WP. Tu pegou no WP? Tu pegou no WP? Vou jogar uma dual ali, moleque. Tornar um dual ali, moleque. aonde? ué, por que que saíram? 115, atrás de uma árvore, por aí, tô sem mira tch, moleque sem mira? tem um pontinho no mirapelo, pô sem mira correu por que me mira? o tubo saiu foi o kels? foi 115, não foi? o kels? o kels é o tubo? é saiu os caras jogam uma em vaga eita será que dá tempo de fazer uma vitamina ainda? tem tido na 80, agora aonde? e a academia, como é que tá? ah, tô tremendo tomando veneno ainda? nada, sem grana quero pegar uma parada mais pesada pega o coiote, pô mais pesado que aqui não fala que ele fica nervoso eita cadê o cara? sei não, mano sei que eu tô sem vida achar umas bandagens aqui e tá me curando tem vaga nesse public? isso aí, os caras tudo quitaram? só um que pô ah, todinho, pô, me ajuda, mano calma, eu tô sem vida, falei pra tu oxi eu falei eu falei tô sem vida eu te falei eu falei que tava me curando com bandagens você não escuta, pô cadê? quem que vai chamar? pai, pai, pai deixa eu ver quem tiver online eu chamo, pô já tô na live tem que estar aqui mesmo SS? e essa roupinha do Diego, que é isso? SS? se fosse uma cara não fala de mim, eu sou com guilau mister, mister o que? SS? não, era PUBG os caras tão não, só tem 4 aqui, pô ai, você não tá fazendo uma biaca hã? o que é que tá travando? queria um CS, pô, mas os caras só querem jogar PUBG ah, eu também queria um CS mas e aí, o que vai fazer? dá um clan aí, ó é um clan, pô, todo mundo que joga? o que tá aqui? eu jogo cadê o Coyote? cadê o... o que joga é seu ah, você quer jogar... vai me excluir então, Pants? pô, que aí dá pra todo mundo jogar, né? o Mulamanca quer jogar sozinho, né? fazer o que o Coyote tá fazendo que a gente começa os caras... aff, velho, botou esse mapa aqui, mano é 5 horas correndo com uma pistola, velho ah, só uma pistola de chorada não sabia não, pô faz muito tempo que eu não jogo PUBG então, então vocês vão ver, beleza então vê aí a correria que vai ser eu não sabia, pô vou marcar em qualquer lugar aí que você vai ver já marquei eu vou cair aqui, no finalzinho, ó vou marcar bem ou eu vou cair, vai ser bem aqui, ó tô ouvindo a voz do Coyote eu te aprecio a minha aqui é o lugar dos loot eu não marquei tá bom quem te iludiu, cara? deixa eu ver essa janela aqui já tô vendo uma M24 M24 é consigo mesmo só desforçaram o Nelson de 21 caralho, vai que é gente pra porra, lá não é, vou pro... não é, vou pro... não é, tô com o militar aí, pô achando que vai dar Lobstimulator, velho fica aí, oito, não toa não é, vamos pro- vai, tio não é, não é, não é, não é não é, não é, não é não é, não é não é, não é não é, não é, não é é uma galera foi pra lá mas tem dois quadinhos pra cá você não foi ótimo é, e você retornei ah foi mal, sou eu filha da puta, vai cair no meu lugar vai, vai cair lá no final, eu vou botar vai cair dois, eu não vou cair lá não melô, melô Zorba errei a mira puta que pariu eita eu fiz besteira eu também isso foi eu eu rodei o Scroo, pensando que ia pular e pensando que ia seguindo, não sei se ah deixa eu aqui, vagabundo ah, tem um cara aqui em cima de mim, rapaz ah não, cara que mentira que mentira, velho mentira, mentira ah, buceta deu um tiro pra viagem tem um cara num contém no meio quase ah, o cara tá armado bubassauro ou pinô tem mira, né aham morri não achei uma pistola viu, piroca nem pistola eu achei cair no lugar cair no lugar que os caras saem cair de galera é foda viu o cara ali viu o cara ali ali na frente do carro na frente do carro hum não, porra eu tô aí eu só mandei pro lado matou ele não, tu só derrubou só derrubou só derrubou bota só o mapa pequenininho é não esse mapa aqui? não é não esse mapa aqui? não coloca o mapa aqui então é o... é o... é o último mapa do meu mas eu tinha marcado ele é mesmo pode dar gol, Platts plant plant tá aí, Silasari é não 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 é vou ali né aí é de bala esperar os minis jogar chegar aí pra gente jogar de novo uma gc na próxima marca eu tô aí então chama nistinha ou no whatsapp valeu Conga la conga Conga la conga Conga la conga Conga la conga Quem quer tomar uma coisa dessa? Da Gretchen Dae Sarah, foi no October? Não Não, vou só de dia Vai não, é casado É só de dia de julgar É casado Vambora Vambora Ah não, porque eu sei de morrer Se é pra cair assim, vou cair na doutra É mortal Cala a boca Cala a boca Eu abortaria Tá porra, tem muita gente Ela ia abortar, é agora que eu to chegando Vou cair aqui na pau e vai ser agora Nossa, tem muita gente, como é que tem pouco lugar pra você ir pegar Puta merda Errei o bar Tem um cara lá no bar Nossa Tem uma arma aqui Guarante ai Sarah Tô chegando Caralho Eu cancelei Ah, eu cancelei Pô, vocês falam pra cancelar? Sauru, Sauru, Sauru Tem cara aqui no galpão aqui atrás Eu sei, tem cara comigo aqui Cai no galpão que não tem nenhuma arma É brincadeira Tem uma arma aqui Sauru Tem uma 12 comigo aqui Vamo colocar o galpão ali mano Aqui Jogando ai Tomei tiro lá do barco vei Nossa, tomei lá do barco Vai ter gente no barco aí, é claro porra Poxa, tem um pequinho vei Vem, vem Sauru, vem Sauru, vamos salvar Pera lá na ponta, lá ó Pera lá na ponta, Sauru Pera lá na ponta, Sauru Tem um do barco e tem um da ponta Sauru Ai meu deus Vai morrer mano Caramba, eu to com a mão de Cadê o milícia? Eu quero pra ele Eu acabei de falar mano, meu deus Tô mutado ainda, não é possível Tô no lobby Eu to mutado Eu to mutado, não é preciso vei O cara não to me ouvindo vei Entrei no cruzado Caralho vei Ah mano, os cara me já sentado vei Caí sozinho no galpão, cara E não tinha uma arma cara Vai tomar mano Servidor ocupado, tente novamente mais tarde Então eu acho que já entrou em manutenção É Cs né É, manutenção Olha, abaixo o bitrate Tá travando Quero matar Quero matar esses Esbizidor aqui, mano Vou pegar minha raquete ali Vazar Vão jogar Gc ou não? Vai mano Gc né Mas Gc Só se for a gente Os cara não vão voltar eu acho Proce mesmo 1 O O Gc Gc Mas Forrest